A União Europeia é orgulho do processo de eleição presidencial do Timor-Leste, também é o sucesso. A União Europeia é uma observação eleitoral da União Europeia. Não é a eleição presidencial do Timor-Leste mais que competitiva, mas consegue o ojo transparente no Pacífico. O Sefe Observador União Europeia, Domenech Ruiz Devesa, secretário técnico de administração eleitoral, organiza diaptebes eleição presidencial do seu candidato. Ruiz Devesa é orgulho da campanha do candidato siraniano do eleição presidencial do Ojo-Dame. Depois de várias semanas de observação compreensiva, eu venho aqui hoje para compartilhar com vocês os maiores encontros do trabalho feito por esta missão. Os encontros que eu vou apresentar para vocês aqui em Dili são ainda préliminários. A fase da tabulação de resultados, como vocês sabem, é ainda ongoing e o processo de eleitoral não é mais terminado. A missão da EU está atualmente observando este processo e vai só estar em posição de apresentar a final avançada uma vez as eleições concluídas. Antes de apresentar para vocês os primeiros primeiros, me permitem expressar minha aprecição para o governo do Timor-Leste, a Comissão Nacional Eleitoral, a Comissão, a CNA, a Secretaria de Administração Eleitoral, a STAE, e outras autoridades timorais, para a sua cooperação e assistência no curso da nossa observação. Ruiz Devesa é que aprecia o Serviço Médio Timor-Leste e também fornece informação educativa para o povo durante a campanha. Os observadores nacionais foram presentes em muitas das estacionais observadas. Um escritório de mídia de plurais proporcionou acesso a uma grande range de opiniões politicas. A missão da mídia de mídia de mídia revelou que a TV TV Timor-Leste proporcionou tempo livre e a cobertura para todos os 16 candidatos em tomo neutro. However, its campaign news coverage was found to be unbalanced. Total observador nebemaihusi União Europeia podihal observa sang bailesang presidensial Timor-Leste hamutuk hat nulu hau si campanha toa ilesang presidensial no proses sukontajen watu sermata. Durante ilesang observador serne destakah hotu iha sendro watu sang atusida hitroresing hat resin iha munisipus anuresin ruanur Raiwa. Abraão Ngembral, Jami dos Santos, ZMN.